O lema deste ano é a diversidade contra a austeridade, e que é um lema que é especialmente importante agora no contexto de crise e da austeridade, porque medidas em que se precariza as condições laborais tornam a vida mais difícil para todas as pessoas, especialmente as minorias. Minoria é essa, que as pessoas lésbicas, gays, missexuais e transgênero fazem parte. E, portanto, em situações como estas, este grupo é o primeiro a ficar sem emprego e a ficar sem formas de lidar com insegurança. E, portanto, é importante dizer que existimos, que somos visíveis e que estas medidas nos afetam a nós e que precisamos de apoio e de justiça. Esta manifestação é uma manifestação muito importante. É a diversidade contra a austeridade. São as vozes todas contra os silêncios que caem sobre tantas formas de discriminação e na defesa de plenos direitos destas famílias, do direito à adoção pelas famílias LGBT e pelos direitos fundamentais destas crianças. Está muita coisa por fazer. Hoje é um dia muito importante. São as vozes todas contra os silêncios.